Prece, eu tenho muitas querências derrotistas, cara. O que que eu faço? Eu tô viciado. Eu tô parado. Eu tento sempre começar um plano novo, mas eu fico enrolando. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo. Eu quero mudar, cara, mas eu não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo. Eu tentei sair. Eu comprei curso. E nada deu certo. Eu acho que não tem esperança pra mim. Eu acho que acabou. Irmão, você sabe qual é a diferença do santo e do pecador? É só uma. O santo é o pecador que nunca desiste. Essa é a única diferença entre você e o santo. Você tentou? Beleza. Tente de novo. E de novo. E de novo. Mas não seja burro. Não tenta do mesmo jeito. Se você errou, busca um outro caminho. Uma outra direção. Você quer sair da droga porque você sabe que nada disso te preenche. Mas o que que você faz? Você vai buscar outra coisa que não te preenche. Você vai buscar esporte, lazer, Netflix, namorada. Não, cara. Não é assim. Busca Deus. O que você quer, no fundo, é Deus. E você só vai encontrar isso nele. Sabe por que você não conseguiu sair com esses livros e com esses cursos? Porque esses caras precisam de você viciado pra ganhar dinheiro. Por que você não vê o material que eu fiz sobre como vencer o NoFap e o livro gratuito que eu traduzi? Esse vai dar certo. Eu não tô vendendo nada. Eu não tenho nada a perder. E você? Você tem algo a perder? Lendo mais um livro? Tentando mais uma vez? Pense em tudo que você tem a ganhar. Não há nada a perder. Mas é necessário que você continue tentando. Não há nada a perder. Prece apresenta 7 dicas para viver a castidade em 2024. Aperta o like, se inscreve e não esquece de compartilhar. A revista Addictive Behavior, ela revela que de 121 mulheres entrevistadas, 16% afirmava assistir pornografia. E dessa mesma quantidade de homens, a porcentagem foi 47%. Olha, eu sei que muita gente mentiu. Eu acho que mulher é 50% e o homem é 110%. Pelo menos se eu fizesse a pesquisa aqui no meu canal, ou no Brasil, ia ser isso. Infelizmente. Também eu vi outra pesquisa anteontem. E o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Em primeiro lugar tá... Eu não lembro qual é o primeiro lugar, mas... Caramba, o Brasil tá em segundo. Eu tô orgulhoso, porque eu pensava que ele estaria em primeiro. Então... Gente, vocês sabem que eu sou um grande apóstolo aí. Um grande apóstolo, não. Um grande... Ignoram o que eu falei. Apóstolo, não. Eu não sou apóstolo. Sou um grande... Ah, não sei outra palavra. Pregador da pureza. Isso. Um grande pregador da pureza. Sou um defensor dessa causa. E toda vez que eu falo dela, o demônio vem aqui em casa, ó. Boa tarde, prece. Eu. Quem é? Lúcifer. Eu. Fala aí, o que você quer? Amiguinho, já sabe, né? Falou de pureza, ó. Eu vou te sabotar essa semana, cara. Beleza. Pode ir aí, hein. Vá fundo. E... Eu já fiz o podcast NoFap. Podcast maravilhoso. E vamos aqui neste... Fazer um complemento ao do NoFap. Que tá uma... Uma delícia. Tá? Melhor que aquilo não fica. Sem dor e abstinência. Você sai da punheta. E essas aqui vão ser outras dez dicas que eu dou pra você cultivar a pureza, conseguir ficar mais tempo no NoFap. Quer dizer, não ficar mais tempo, mas ficar pra sempre, não cair em algumas armadilhas e etc, etc. Tá? Então, a primeira dica é a seguinte. Evitar gatilhos. Tá? Então... Chega... Muitas pessoas... Ah, eu não consigo vencer. Punheta. Muito difícil. Pipipi. Pó, pó, pó. Pergunta. Cara, você tem rede social? O que você faz nessas redes sociais? Caralho, eu tenho Instagram, tenho TikTok, tenho Twitter, tenho Kawaii. Aí eu vou lá, pego o celular do cidadão. Aí eu fico sem entender se eu tô vendo um filme pornográfico ou é um perfil de rede social. Porque o cara só fica vendo... Só fica vendo... Tá ligado? Vocês tão ligado? A mulher ali, com para-choque grande, fica vendo airbag. O amante ali, só vê para-choque e airbag o dia inteiro. É, lógico que um sujeito desse, cheio de gatilhos, ele vai acabar buscando. Tá? Por exemplo, se o sujeito, ele fica o dia inteiro vendo bolo na internet. Imagina, abriu o computador, top 10 receita de bolo. Abriu o celular, faça esse bolo de manteiga gostosíssimo. Tá, abriu o YouTube, anúncio. Um mega bolo, com sabor crocante de um molhinho de leite condensado. Hum, do jeitinho da vovó. Só com isso que eu falei aqui, cara, talvez você já esteja com vontade de comer bolo, tá? Quanto mais aí das mulheres rebolando e sem roupa e de biquíni. Eu até hoje não entendo porque que as mulheres ainda se importam de se vestir. Porque do jeito que elas se vestem é o mesmo que nada. Então, cara, tempos difíceis exigem medidas difíceis. Você sabe que a punheta está destruindo a sua vida. Você não consegue ser produtivo, você não consegue ter objetivos de longo prazo. Você não consegue ser um homem minimamente para se negar, tá? Então teve uma modelo famosinha aí. Eu não vou falar o outro nome dela porque senão os punheteiros vão atrás da mina. A Beatriz é uma modelo famosa. A Beatriz, ela não tomou a vacina. Uma modelo padrão. É uma menina aleatória aí. Fica mostrando as pernas no Instagram. Ela não tomou a vacina. Ela teve... Seja qual for a sua opinião sobre a vacina. Eita, o YouTube vai banir esse vídeo agora. Mas uma menina que mostra as pernas no Instagram dia e noite. Ela teve mais força e mais resiliência e mais hombridade do que os ouvintes que são contra a vacina. Que acham que ela vai matar, que vai dar um ataque no coração. Uma menina de 21 anos que fica mostrando as pernas na internet. Se uma menina de 21 anos que mostra as pernas na internet é mais homem do que você, tem alguma coisa de errado. E esse bagulho, a.k.a. punheta, tá te destruindo, cara. Acorda. Acorda. Tá? Dica número dois. Essa dica aqui é na hora do campo. Em camp. Dica no campo de batalha. Bom, você tá lá na rua. Tu viu lá um para-choque grande. Você... O press... O que que eu faço? Tô apaixonado. Calma, calma. Tamo aqui no campo de batalha. Calma, calma, soldado. Você vai fazer o seguinte. Atirar uma flecha em você. Você vai usar essa técnica aqui, cara. Foram técnicas que eu peguei de um manual antigo. Até de antes de Cristo, cara, esse manual. De... De técnicas de perder uma paixão. Ou evitar uma paixão. Pá, você viu lá uma mina de para-choque grande. De airbags. Na rua. Beleza. O que que eu faço? O que que eu faço? Primeiro. Fique tranquilo. Respire fundo. Respirar fundo. Por que que os psicólogos sempre dizem? Ah, respire fundo. O que? Esse ato de respirar fundo. Você vai indicar ao seu cérebro que não tem nenhum perigo. E nada que deva você ficar ansioso por perto. Então, viu? Tranquilo. Qual foi o erro de Eva? Por que que ela comeu a maçã? Porque a maçã, ela é muito bonita. Mas quando você morde... Não tem gosto de nada. Se ela soubesse que o gosto da coisa... É nada. É diferente da aparência frondosa. Ela nem teria buscado. Então é isso. Você vê uma mina ali, ó. Não liga. Então tem gente que diz... E eu respeito quem tem essa opinião. Embora eu não siga essa opinião. Não. Você viu de longe uma mulher de shortinho. É pra você virar. Virar a cara. Mudar de rua. Olhar pra baixo. Aquela coisa. Na minha opinião. Você tá agindo ali... Como se ela fosse uma maçã. Mega poderosa. Como se ela fosse um... Tesouro. Uma safira no deserto. Não. Eu não acho assim. Quando eu vejo uma mulher... De... De fraldão. Que eu chamo. De shortinho. Eu chamo de fraldão. Quando eu vejo uma mulher de fraldão. Eu ando normal. Minha filha. Você é uma mulher doente da cabeça. Andando de fralda no meio da rua. Você é uma coitada. Eu ando normal. Eu até olho pra cara assim. Minha nossa. Como é que alguém usa um fraldão no meio da rua. Uma mulher casada. Mostrando essa celulite horrorosa dela. Essa barriga. Minha filha. Lugar de bujão. É na cozinha. Não é na calçada. Por favor. Queime essas gorduras. Minha filha. Eu olho normal. Por quê? Porque eu acho que tratar a pessoa com essa diferença toda. Mais vai atrapalhar do que ajudar. Né? Então você tem que tratar essa mulher como um nada. Né? Por exemplo. Eu. Eu não gosto de suco de goiaba. A pessoa pode vir com mil sucos de goiaba na minha frente. Pode passar um suco de goiaba na minha cara. Pode... Botar na minha casa mil goiabas na minha cozinha. Eu não vou atrás de goiaba. Eu não vou comer a goiaba. Eu odeio goiaba. Da mesma forma pode vir uma mulher aí. Com fraldão. Pode vir uma mulher do para-choque grande. Mostrando a bunda. Os peitos. Sei lá o quê. Eu não quero. Essa pessoa é doente da cabeça. Essa pessoa é maluca. Essa pessoa não tem o mínimo de caridade. Eu não vou querer. Porque é algo que eu não gosto. Não gosto de gente assim. Gente que não pensa nos outros. Gente que não tem o mínimo de cuidado. Amor por si mesmo. Pelo próximo. Aquilo ali é uma ocasião de tentação. Todo mundo sabe. A mulher sabe também. E aí você vai querer enfiar o seu... Me desculpe as palavras. Mas você vai querer se relacionar. E às vezes até enfiar o seu pipi numa pessoa que não se importa minimamente com os outros. Com a saúde corporal e espiritual dos outros. Mas é claro que não. Então se você tiver essa... Esse trapo na rua, vai te embora. Dica número três. Beleza. Você está na rua. Você viu... A arqueira que soltou a flecha lá no seu coração. Ok. Você vai procurar alguma coisa nela. Olhar. Você vai olhar para a mulher. Porque não tem nada demais nela. Como eu já expliquei. Você vai olhar e você vai procurar algo feio nela. E você vai exagerar mentalmente essa coisa. Por exemplo. Você estava andando na rua. Pá, 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 hein? Uhul, prece. Que mulher das pernas grossa. Beleza. Aconteceu isso. O que eu faço, prece? Pá. Está passando na rua. Você vai olhar. E você vai fazer do mesmo jeito. Mas que coisa feia. A papada da mulher parece o Jabba do Star Wars. Que coisa horrorosa. Beleza. Você já ganha. Meu. E você fica assim. Meu irmão. Que papada horrorosa. Ou. Meu praxe. O nariz parece uma batata. Que coisa feia. Lugar de batata. É na plantação. E não na rua. Beleza. Aí você faz isso aí. Ou. Meu amigo. Que cabelo feio. Por favor. Mina. Use uma burca. Que esse cabelo. Está dando hemorragia nos meus olhos. Eu faço zoando. Entendeu? Quando eu estou na rua. Eu faço tirando onda mesmo. Que quando a gente tira onda. A gente não. Não se importa com aquela coisa. Não dá valor. Você não dá essa sacralidade. Nossa. Que mina bonita. Não. Eu faço zoando. Mas você pode fazer normal também. É. Daí. Você pode fazer uma mini zoeira. Na sua cabeça. E eu esqueço logo. Tá. Que é aquela coisa que você zoa. Você não se lembra. Só aquelas coisas que você dá uma. Fantasia. Uma sacralidade. E essa zoação. Vai te ajudar. Você tirar essa fantasia. E essa sacralidade também. Né. Então. Você pode também zoar o estilo da mulher. Meu irmão. Como é que uma mulher. Usa uma roupa. Tão feia dessa. No meio da rua. Que coisa horrorosa. Minha filha. Você. 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 Você brigou. Briguei com quem? Com a moda. Porque você está intrigada com a moda. Vê se. É. Outra coisa. Assim. Meu irmão. Eu estou olhando para uma mina. Ou para a crosta lunar. Porque tem muita espinha nessa cara. Ou será que tem muita cara nessa espinha. Enfim. Você pode inventar as suas zoeiras. O que você quiser aí. Eu uso bastante essa dica também. Tá. Lógico. Você não vai olhar. Ficar olhando assim. Encarando a mina. Porque isso não é católico. Mas. Você dá uma olhadinha assim. Pelo fim da técnica. Na minha opinião. Não tem nenhum problema. Tá. Agora. O que que pode acontecer. Você viu uma mina. Da. Né. Da. Da. Perna grossa lá. Daí tu virou o olhar. Sabe o que que o demônio vai fazer. Ele vai começar a fantasiar a menina ali na sua cara. Ele. Na sua mente. Desculpa. Ele vai literalmente botar mil efeitos do Tik Tok. Nas pernas e na face dela. E você vai ficar imaginando. Nossa. Que menina. Perfeita. Maravilhosa. Glamourosa. Carinhosa. Dengosa. Perfeita. Só que se você usa a técnica que eu falei. Isso não vai acontecer. Você vai ver a pessoa como ela é. E lembre-se de exagerar os defeitos. Isso vai ajudar muito. Tá. Por exemplo. De maquiagem. Ah. Tem uma de maquiagem que eu sempre faço. Vai lá. A menina com a maquiagem. Aí eu. Minha filha. Isso é uma mina. Por que que ela tá com um bolo de aniversário na cara? Que tanta maquiagem. Por favor. Lugar de palhaço é no circo. E não na calçada. Minha filha. Vá pro circo de Solé. Eu acho que você perdeu a direção. Você está em São João do Piauí. Então. Eu faço literalmente desse jeito. cara. Vai. Vai. Ai. Ai. Dica. Número 4. 5. Sei lá. Essa dica aqui é poderosa. O demônio. Ó. Escuta. É sempre o demônio que fica botando essas imagens na sua cabeça. Tá. Ai. Ai. Quando ele botar a imagem da menina, da Giovanna Pietra. Sabe? A Giovanna Pietra lá da sua escola. Se você não sabe quem é a Giovanna Pietra, é a menina mais bonita da escola. Metade italiana, metade polonesa. É, cara. Aquela menina que ela passava no corredor, ouvinte. E os meninos, tudo caia no chão. Minha gente, minha pressão baixou. Cuidado diabéticos. Cuidado diabéticos. A Giovanna Pietra tá passando no corredor. Cuidado pessoas com hipertensão. Ela tá passando. Senão você vai cair. É melhor fechar os olhos. Então. O demônio vai lá e bota a imagem na sua cabeça da Giovanna Pietra. Com a coroa. Com a roupa vitoriana. De linho verde petróleo. Coisa assim linda, maravilhosa. Com os olhos de safira dela. Brilhando mais que um cristal reluzente em lua cheia. Ai, pra esse eu tô apaixonado. O que que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Você vai dizer assim pro demônio. Ô, demônio. Amiguinho. Quer dizer, amiguinho não. Eu conheço teu plano. Se você ficar com essa sacanagem de botar... Essa mulher aqui na minha cabeça. Sabe o que que eu vou fazer? Toda vez que você botar a imagem dela. Eu vou rezar um pai nosso por ela, viu? O que? Saiu na hora. A imagem da mina, ó. Não dá nem um segundo. Sai na hora. O que? O demônio vai fazer assim. O que? Tá louco? Ah, eu vou pro seu amiguinho ali da esquina. Tá louco, pai nosso. Tô nem doido isso aí. Tamo junto. Valeu aí. Falou. Obrigado pela parceria. Tchau, tchau. Dá like e se inscreve no canal. Dica número seis. É meio que a dica um também. Evitar más companhias. Então, o seu comportamento, ele se molda muito. E o que você pensa se molda muito. Devido às pessoas com as quais você anda. Então, se você anda com muitos amigos que falam palavrão, trutaria, safadeza. Cara, cai fora, entendeu? Isso vai te afetar, você querendo ou não. Se você tem que conviver com isso de maneira involuntária e você não concorda. Deus vai te dar bastantes graças pra você vencer as tentações que porventura podem vir e tal. Mas se você faz isso de maneira voluntária, cara... No go. No go. Tá? Amizades são muito importantes. A gente vai se moldar muito segundo as nossas amizades. Vamos supor que você tem um grupo ali de amigos muito inteligentes. Pô, a gente, ser humano, tem a tendência de querer ser igual aos nossos amigos. Então, se você tá cheio de amigos inteligentes, você vai querer ser inteligente. Você vai se esforçar pra ser inteligente e se amostrar ali pra eles. E seus amigão bando de cara que só fala de sexo e... E traçar mulher? Cara, já sabendo que vai dar, né? Você vai querer status com isso e vai dar errado. Dica número 7. Não comer carne. Então, essa dica aí, dica de muitos santos. Não comer carne vai ajudar muito na questão da castidade, tá? Sobretudo a carne de boi e bode, ela pode vir a atrapalhar. Não vou dizer que é pra todo mundo, porque eu não sou todo mundo e eu não conheço todo mundo. Mas, em geral, se você come muito, isso pode te atrapalhar. Você comer até ficar muito estufado, isso é uma ocasião pra você ter ali pensamentos contra a castidade. Então, os monges, eles proibiam, os interessados em... Todos os monges eram proibidos, na realidade, de comer carne de animais de quatro patas. Alguns mosteiros você podia comer galinha, carnes brancas mais leves, peixe. Alguns não, nem o peixe podia, mas o peixe não dá tentação, tá? Nenhum peixe, nem nenhum fruto do mar. Carne de frango e tal, de ave, aí depende de cada pessoa, tem gente que pode ser mais, menos. Mas a de boi, pra mim, pelo menos, é bastante. Então, outra coisa que não falam muito, que dá bastante tentação, que alguns inscritos monásticos ressaltaram isso, é você comer coisas muito pesadas, isso também dá tentação, tá? Então, você comer um pratão de macarrão, um pratão de feijão, ou alimentos aí que te deixem muito pesado, isso também vai atrapalhar, pode atrapalhar na realidade. E pode te dar pensamentos contra a castidade, tá? Então, qual é a dica pra eu me sentir mais leve, pra você, além de comer alimentos mais leves, faça o seguinte, Você, meia hora antes da refeição, você vai não tomar nada de água. Na refeição, você não vai tomar água também. E duas horas depois da refeição, é que você pode tomar água. Porque se você tomar água ou suco, isso vai diluir muito o seu ácido do intestino, o pH ali do intestino, tá? E o que que acontece? Se você dilui muito, ele não vai conseguir processar a comida bem. Daí vai ficar ali uma sopa de comida na sua barriga, sem conseguir ser processada, porque tu tomou uma jarra de suco. E daí tu fica cheio. Tu fica... Que a comida era pra ser processada e não tá conseguindo ser, o seu corpo tá... Vai! Ele tá tirando 200% da sua energia e você fica sem conseguir fazer nada. Tá? E quem quiser um podcast sobre como esquecer uma paixão, tem lá no... canal Fora da Caverna. Eu posto lá... Dia 11 e 22. Todo dia 11 e 22. Sobre desenvolvimento pessoal. Tá? Dica número 8. Opa, saí de longe do microfone. Dica número 8, que deveria ser a 1. Só que como tem ouvinte aí, pagão, repelente de oração, o cara é alérgico à oração, rezar todo dia é muito importante. Pra você manter a pureza. Porque... É aquilo. A nossa mente, ela imita aquilo que a gente convive. Se você tá convivendo com Deus todo dia, por meio da oração, você vai ser um pouco mais como Deus. Se você só convive com pessoas de baixa renda que falam mal, você vai ficar um pouco como pessoas de baixa renda que falam mal. Se você só convive com cachorro... Você já viu gente na rua que é pai de pet, parece um idiota, fica literalmente um cachorro. Então, rezar, você vai ficar com Deus, você vai ser mais parecido a Ele. Você vai limpar o seu coração, lembrar de fazer o bem e sair do mal, se fortificar nas boas resoluções. E é como diz aquela frase... Quando eu tenho alguma dor, eu olho pro crucifixo e a dor passa rapidinho. A gente se lembrar que o que a gente tá passando é nada. Tá? A oração é muito importante. Rezar o rosário todo dia é muito importante. Tem ouvinte que reclama que eu diga, Ah, você manda, é demais, não sei o que. Beleza, o cara pode começar rezando um terço por dia. Mas aquela coisa, na academia você começa pegando cinco quilos, mas... Se passou aí um tempinho, não é pra tu pegar cinco quilos no supino. Cinco quilos é só pra você aprender a posição e tal. Depois você tem que pegar peso de macho. Ou o quê? Ai não, vou ficar em cinco quilos, Jaquinha, o resto da minha vida. Tá bom, rapaz. Então, eu vou te passar aqui o contato com um amigo meu, o Glauber. Que ele trabalha lá no... No Ministério do LGTV. Você vai lá trabalhar lá, beleza? Porque aqui não é o local pra você, não. É... Não, acho que é basicamente isso. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Vamos estar postando esse podcast na quaresma. Desejo a todos uma quaresma abençoada. De muito progresso espiritual. Fique firme no jejum. Fique firme na abstinência. Tá? Quem tá seguindo o calendário tradicional, tem que seguir o calendário tradicional, tá? Isso é obrigatório. Vai estar o primeiro link na descrição aí desse podcast. Eu espero, pelo menos, que eu me lembre. É isso aí, cara. Fiquem firme na quaresma. Mudem de vida. Parem de bater punheta, tá? Você sabe o que faz mal. Você não gosta. Você se engana que gosta. Se você gostasse, você não quer pensar em parar. Se você pensa em parar, em terminar, mas não consegue. Porque no fundo, no fundo, você não gosta. No fundo, no fundo, você sabe o que faz mal. Tá? Por exemplo, se eu tivesse uma namorada linda, maravilhosa, perfeita, eu ia pensar em eu me divorciar com ela? Não. Nunca. E por que, vamos supor que eu tenha uma namorada linda, maravilhosa e perfeita, mas eu fico todo dia querendo sair dela. E se eu tivesse oportunidade, eu cairia o pé fora pro Kuwait. Kuwait, então você não gosta dessa mina. Então, se eu dei essa pessoa. Tá uma punheta do mesmo jeito. Tá querendo cair fora. Agora, se você pudesse apertar um botão agora, sem esforço, pra tu cair fora, você caiu? Ah, então você odeia isso. Agora que o vício, ele confunde muito a nossa mente. E foi uma armadilha que a indústria pornográfica criou, mas que eu descobri e refutei tremendamente no podcast NoFap. Então, assiste lá e lê o livro. Tá? Lê o livro. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado de novo. Fiquem com Deus. E quem chegou até aí, comenta. Castidade é liberdade. Gente, é só vivendo a castidade que vocês vão saber. Como é bom. Como é bom. Ser livre. De verdade. Tchau, tchau. Ah, mas vale lembrar. Pouco adianta você viver a castidade, mas você querer, ficar querendo e sonhando em bater punheta, aí você vai ter só dor. Se você usa esse método de não querer mais, é tranquilo. Vai ser, tipo, vai ser tão fácil viver a castidade quanto não tomar suco de goiaba pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti